Essa é mais uma edição do Jazz Indica, onde eu escolho alguns rótulos especiais do nosso site pra te indicar. Eu tô aqui com o Castellane Toscano Rosso. Esse vinho vem lá da Toscana, ele é produzido majoritariamente com a cepa Sangiovese e ele é bem legal, viu? No nariz ele apresenta notas de cereja e também de chá preto e um toquezinho de cogumelo. Em boca ele tem uma acidez elevada que deixa ele bem refrescante, é bem coringa pra harmonizar com massas, por exemplo, de todos os tipos. Massa ao sugo, com almôndegas e também uma lasanha de berinjela. Espero que você tenha gostado dessa dica. Obrigada, tchau!